Comportamento, atitude, alimentação, para dormir, fiquei calmo, tudo, ansiedade, muda tudo, muda, é impressionante, mexe com todo o seu organismo. Bom, além dos benefícios para o físico que nós mostramos, o pedal traz também uma união, seja através das amizades e muitas vezes os grupos acabam se transformando numa verdadeira família. O William Lara mesmo estava me contando, ele é diretor da Federação Goiana de Ciclismo, você chegou até a fazer viagens, né? E aí acaba sendo uma interação muito grande, conhecendo mais pessoas ainda. É verdade, isso aí a gente, constantemente a gente faz uns passeios para outra cidade, acabamos de realizar uma agora em Santa Catarina e onde que as famílias, esposa, filhos participaram também da viagem. E algum final de semana, encontra, faz um churrasco e a gente tem também o nosso ponto de encontro também semanal que sempre está lá, as esposas, os filhos e aquela só amizade mesmo, vai só expandindo. É uma família. E para incentivar mais pessoas a vivenciar esse mundo do ciclismo, é que acontece no próximo domingo a edição de número 19 do Bora de Bike. O percurso que sai do Parque Campininha das Flores terá cerca de 11 quilômetros. As inscrições podem ser feitas até sábado no site www.boradebike.com.br. As mil primeiras garantem um kit. O ciclismo não revela só benefícios para a saúde, mas também talentos como o Ederson, que com 15 anos já venceu várias provas. Sou campeão do ranking goiano de 2018, campeão goiano de contra-relógio, sou campeão dos Jogos Estudantis e quinto no Brasileiro. É isso aí, alguns títulos importantes para a carreira. E é sobre os pedais que ele quer divulgar o estado. Representando o Goiás, vestindo a camisa, estou indo firme, eu batalho muito pelo meu estado. O ciclismo é mesmo um vício do bem. Esse grupo, por exemplo, toda terça e quinta, pedala na Marginal Cascavel. O ciclismo, só quem pratica o ciclismo, assim, constante como a gente, que sabe o que são os benefícios e o quanto é bom praticar o ciclismo. Eu falo muito que quando ele entra na corrente sanguínea, ele se torna um vício e você não fica fora dele mais. Eu falo muito que quando ele entra na corrente sanguínea, ele se torna um vício e você não fica fora dele mais.